Olá, muito bom dia para você. Está começando o Pauta Aberta. Eu agradeço sua companhia e audiência em todo o Brasil e te convido a conferir os destaques de hoje. Os economistas do mercado financeiro elevaram a estimativa de inflação deste ano de 5,31% para 5,36%. Foi a quarta alta consecutiva do indicador. Meio ambiente, o acumulado de alertas de desmatamento na Amazônia legal ultrapassou os 10 mil quilômetros quadrados de área desmatada em 2022. Esta é a maior área já registrada na série histórica anual. O estoque de vacinas contra a Covid-19 para crianças até 4 anos está zerado no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, os contratos serão renegociados para que as doses cheguem até o fim do mês. A força da natureza. Imagens impressionantes mostram uma nova erupção no vulcão Kilauea, no Havaí. Mais segurança no verão. O corpo de bombeiros alerta para os cuidados para não se afogar no mar ou em rios. Dados apontam que o período mais recorrente de afogamentos é justamente entre os meses de dezembro e março. Crianças de férias. E agora? As colônias de férias são uma das opções para deixar as crianças ocupadas e ativas, enquanto as aulas não começam. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Pauta Aberta. Os economistas do mercado financeiro elevaram a estimativa de inflação deste ano de 5,31% para 5,36%. Foi a quarta alta consecutiva do indicador. A informação consta no relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Foram ouvidas mais de 100 instituições financeiras na semana passada sobre as projeções para a economia. Quanto maior é a inflação, menor é o poder de compra das pessoas, principalmente das que recebem salários menores. Isso porque os preços dos produtos aumentam sem que o salário acompanhe esse crescimento. Para este ano, a meta central de inflação foi fixada em 3,25% e será considerada formalmente cumprida se oscilar entre 1,75% e 4,75%. Para 2022, a projeção de inflação do mercado financeiro permaneceu estável, em 5,62% na semana passada. A meta de inflação do ano passado, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3,5% e será considerada cumprida se oscilar entre 2% e 5%. O Banco Central vê grande chance de estouro da meta em 2022, assim como aconteceu no ano passado. Agora uma notícia que preocupa ambientalistas do mundo todo. O acumulado de alertas de desmatamento na Amazônia Legal ultrapassou os 10.267 quilômetros quadrados de área desmatada em 2022. Esta é a maior área já registrada na série histórica anual do DT, que é o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, no Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. O índice leva em conta o chamado ano civil, que é o período total de janeiro a dezembro e que acumulou 10.267 quilômetros quadrados de área desmatada só no ano passado. Só em dezembro de 2022, na Amazônia, a área de alerta de desmatamento foi de 218 quilômetros quadrados. O número equivale ao tamanho da cidade de Recife em área, o que representa um aumento de 150% em relação ao mês de dezembro de 2021. Embora dezembro de 2021 tenha registrado um número relativamente mais baixo de desmatamento, com 87 quilômetros quadrados, o início de 2022 apontou a maior taxa de alerta para o primeiro semestre em sete anos de medição na Amazônia Legal, região que corresponde a 59% do território brasileiro e que engloba a área de nove estados. Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e uma parte do Maranhão. Como dos meses de dezembro a março são mais chuvosos na maioria dos estados que englobam o bioma, as taxas de desmatamento são tipicamente menores durante esses meses. Mas as taxas registradas no começo de 2022 se comparam aos registros da estação seca em anos onde houve maior ação contra os crimes ambientais. E outra preocupação dos ambientalistas são as queimadas, que são consequência do aumento do desmatamento na Amazônia. O DETER não é o dado oficial de desmatamento, mas alerta sobre onde o problema acontece. O projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite, o PRODES, é considerado o sistema mais preciso para medir as taxas anuais. E de acordo com o último relatório do PRODES, divulgado em novembro, a área desmatada na Amazônia foi de 11.568 quilômetros quadrados entre agosto de 2021 e julho de 2022, o que é equivalente ao tamanho do Catar. O índice representa uma queda de 11% do total da área desmatada entre a última temporada, agosto de 2020 e julho de 2021. Apesar dessa queda pontual, o Observatório do Clima destaca que o desmatamento na Amazônia cresceu 59,5% nos últimos quatro anos. O assunto agora é saúde. O estoque de vacinas contra a Covid-19 para crianças até quatro anos está zerado. Segundo o Ministério da Saúde, os contratos serão renegociados para que as doses cheguem até o fim do mês. Segundo a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o estoque de vacinas pediátricas contra a Covid-19 para crianças até quatro anos de idade está esgotado no país. Ela afirmou, no entanto, que a pasta está em negociação com a Pfizer para antecipar a entrega de imunizantes prevista para o fim deste mês. Nós temos aí em torno de 4 milhões e 200 vacinas que podem ser entregues pela Pfizer do público seis meses mais, até quatro anos, e que nós vamos tentar negociar melhor, mas a previsão é chegada no final de janeiro. Quanto às vacinas para o público adulto, ela informou que não há problema de desabastecimento, mas de distribuição, o que a pasta pretende resolver nos próximos dias. Etel fez um alerta em relação à baixa cobertura da vacinação no país. Segundo ela, 80% da população tomou as duas doses do imunizante, mas apenas 50% do público alvo tomou a dose de reforço. Sobre a nova variante da Omicron, conhecida como Kraken, identificada em uma paciente de Indaiatuba, São Paulo, a secretária afirmou que a cepa é altamente transmissível e destacou a importância de que toda a população conclua o esquema vacinal contra a Covid-19. O que nós temos de informação a respeito dessa nova variante é a alta transmissibilidade e por isso a preocupação da gente retomar esses esquemas vacinais, pessoas que estão com dose em atraso. Como eu falei, essas três doses que nós consideramos como o ideal para a maior proteção, nós temos aí mais de 100 milhões de pessoas que estão com dose em atraso. Ainda sobre saúde, o Brasil é o segundo país no mundo em números de casos de ranceníase, perdendo apenas para a Índia. O janeiro roxo é um mês para a conscientização da doença. Em Rio Claro, interior de São Paulo, a população pode buscar informação e tratamento nas unidades de saúde da cidade. No primeiro mês do ano é realizada a campanha janeiro roxo, que chama a atenção para a prevenção à ranceníase e a importância do diagnóstico precoce da doença. Em Rio Claro, as ações acontecem durante o ano todo, com a busca ativa de pacientes nas unidades de saúde. A ranceníase afeta mais a pele que os nervos. Manchas de branco estado ou avermelhada, falta de pelo no local, falta de sensibilidade, ela pode se queimar, se machucar. Então vem aqui, passa para uma avaliação, uma pré-avaliação com a enfermagem, fazemos um teste, teste de sensibilidade, coisas assim, conversamos com o paciente para ver se não tem histórico de familiares ou alguma coisa. Um teste que a gente faz aqui, um teste simples, que é a sensibilidade, a gente já detecta alguma coisa, já marca a consulta com o dermatologista para avaliação. Aí ele já pode pedir a biópsia, que é a biópsia de pele e a baciloscopia, que são a coleta de linfa da orelha direita, da orelha esquerda, cotovelo direito e cotovelo esquerdo também. Isso já é padrão. Ou de alguma outra mancha também. E a biópsia, isso fecha o diagnóstico. O Brasil figura como o segundo país do mundo com o número de casos de ranceníase, ficando atrás apenas da Índia. Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, foram registrados 15 mil novos casos da doença em 2021, o que representa uma redução no comparativo com os anos anteriores. Porém, essa diminuição é devido à pandemia e ao fato das pessoas procurarem menos os serviços de atenção básica à saúde. O tratamento pode durar de seis meses a um ano, sendo que todos os medicamentos são fornecidos pelo SUS. A ranceníase são quatro formas. Forma indeterminada, forma tuberculóide, que o tratamento é seis meses. É uma doença mais branda. A gente chama branda porque ela é pausibacilar, poucobacilos. A forma dimórfia, a forma virsoviana, é a forma multibacilar. Muitos bacilos. A gente diferencia e tenta falar para o paciente de um modo mais simples para ele entender. A medicação é essa daqui. A forma indeterminada e a forma tuberculóide, ela vai tomar por seis doses. Na forma dimórfia e a forma virsoviana, que é a forma multibacilar, é a mesma medicação, só que são 12 doses. O tratamento precoce é condição essencial para a cura e também para romper a cadeia de transmissão e evitar as sequelas causadas pela doença. Está sempre se observando, corpo, manchas, essas coisas, principalmente quem tem alguém na família ou conhece alguém. Isso não é para alarmar nada. Mas é uma doença silenciosa. Por isso que a pessoa não sente, não costa, não dói. E ela fica muitos anos incubada, porque ela está no ar. Então, até entrar no sistema, o nosso organismo pode demorar de cinco a sete, dez anos. Ou pode demorar muito mais tempo, porque o contato com os jovens vai aparecer futuramente, quando a pessoa tiver uma certa idade e a defesa do organismo tiver baixado, pode acontecer. E esse primeiro mês do ano tem uma outra cor. O janeiro branco enfatiza a importância da saúde mental, um mal que ficou em evidência ao longo da pandemia. Só a depressão, gente, atinge 12 milhões de brasileiros. Com o objetivo de prevenir e tratar problemas como esse, as prefeituras apostam em centros de atenção psicossocial. Em Feira de Santana, na Bahia, eles têm ajudado a recuperar a saúde mental de muita gente. Ana Edith de Lima, de 47 anos, é dona de casa. Há 18 anos, descobriu que sofre de depressão. Orientada por familiares, Ana buscou tratamento em um CAPS, Centro de Atenção Psicossocial de Feira de Santana. Quem descobriu realmente que eu estava com depressão foi um médico. A gente acha que o tratamento, passar para o psicólogo, o psiquiatra, a gente acha que é para coisa para doido. A gente não aceita que é um caso para depressão, para um transtorno, e acho que eu achei que ele tinha me incomparado com isso. Mas depois eu parei e vi que não era isso não, que ele só queria me ajudar mesmo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, atualmente 12 milhões de brasileiros sofrem de depressão, o que equivale a 5,8% da população. Estes dados colocam o Brasil em segundo lugar no ranking americano, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Aqui em Feira de Santana, os cinco Centros de Atenção Psicossocial estão com uma programação especial para comemorar o Janeiro Branco, mês dedicado nacionalmente à prevenção e ao tratamento da depressão, ansiedade e outros transtornos mentais. No CAPES II, Oscar Marques, são oferecidos acolhimento, tratamento medicamentoso, psicoterapia profissional de referência, além de oficinas, grupos terapêuticos, culinária, artes, cidadania e música. Os pacientes acompanhados no CAPES são pacientes com transtornos severos, graves, persistentes, então significa que eles terão um acompanhamento ao longo da vida dele. Mas o importante é que assim que estabilizar o quadro do paciente, ele retome a sua vida de uma forma normal. A gente tem experiências aqui de pacientes que hoje estão fazendo doutorado. A novidade este ano é o projeto Saúde Mental Buzu. Todas as quartas-feiras à tarde, funcionários do CAPES II estarão no terminal central de Feira de Santana, distribuindo panfletos educativos entre a população. Quem precisa, como é feito, o que significa cada CAPES em Feira de Santana, para que serve o tratamento, porque existe o estigma de que quem faz tratamento em CAPES não são pessoas normais e todos nós necessitamos, sim, cuidar da nossa saúde mental. Gente, é importante em relação à saúde mental é não ter vergonha de pedir ajuda. Então, se você anda muito triste, acha que está com depressão, fale com as pessoas que estão próximas de você, procure ajuda, isso tem cura. Daqui a pouco, as imagens impressionantes do vulcão Quilauéa, que entrou em erupção no Havaí. E ainda, os cuidados para evitar afogamentos agora na época mais quente do ano. Os bombeiros alertam para os perigos no mar e em rios. O intervalo é rapidinho. Até já! Pauta Aberta está de volta. Que bom ter a sua companhia e audiência em todo o Brasil. Estamos no verão e, nessa época, muita gente busca uma forma de se refrescar do calor. Mas é preciso redobrar os cuidados para evitar afogamentos no mar ou mesmo em rios. Dados da Sobras, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, apontam que o período mais recorrente de afogamentos é justamente entre os meses de dezembro e março. O verão chegou e, com as temperaturas elevadas, uma das maneiras de se refrescar é essa. Esse é o período em que rios, praias e piscinas ficam mais disputados. Afinal, todo mundo quer fugir do calor. Mas esse é também um período de alerta máximo por conta dos riscos de afogamento. Um levantamento divulgado em 2022 pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático apontou que os afogamentos em praias, piscinas, rios e represas são a causa de aproximadamente 5.700 mortes no Brasil por ano. As principais vítimas são crianças e jovens. Mas a prevenção pode evitar esses acidentes. O mais importante de tudo, quando chega na região, tanto do litoral, na costa leste, quanto na costa oeste, aqui com os rios, é sempre procurar um posto de guarda-vida. A gente delimita áreas pra que seja mais seguro, a gente verifica toda manhã aonde está mais seguro naquele local. Então, quando o banhista chegar, procurar o posto de guarda-vida, receber as orientações do guarda-vida, isso vai facilitar bastante o nosso trabalho e a segurança da própria pessoa também. No Paraná, o Corpo de Bombeiros está com o efetivo reforçado por conta do período de férias. Mas além da fiscalização deles, é preciso que os banhistas tomem alguns cuidados. Principalmente com as crianças, que devem sempre estar acompanhadas de um adulto. As crianças gostam de mergulhar e saem em outro local. Ao mesmo tempo, se os pais não estiverem olhando bem as crianças, pode ser que ela perca de onde a criança iria sair e não consiga mais localizar. Então, é importante, se você for colocar o seu filho, filha, sobrinho, a sua criança na água, que sempre fique atento. A qualquer momento ela pode desaparecer dos seus olhos e ela já pode estar se afogando, porque é rápido o afogamento de uma criança. Com cautela e atenção, todo mundo se diverte e aproveita o verão com segurança. Tem que cuidar, né? Olha só, em Garanhuns, no agreste pernambucano, a população de um quilombo produz frutas, verduras e hortaliças sem agrotóxicos. A água que irriga a plantação vem de um sistema chamado bioágua, que reutiliza a água que seria descartada. No quilombo Estivas, foi implantado o espaço agroecológico Dona Mira. Tudo é plantado dentro do sistema agrícola mandala. É uma forma de geração de alimentos em que o plantio é feito de forma circular. São nove círculos que representam o sistema solar. No centro da mandala, que simboliza o sol, foi construído um galinheiro para a produção de ovos. Em volta, os produtos orgânicos são cultivados. A ideia da mandala, a ideia do espaço agroecológico, é uma unidade demonstrativa. É um lugar que a gente está fazendo experimentos para que outras pessoas possam dizer Ah, no meu quintal eu posso produzir. No meu quintal tem como a gente produzir alimento de qualidade, um alimento sem agrotóxico, um alimento da agroecologia, da agricultura familiar, um alimento limpo, né? A água utilizada na irrigação da mandala vem de um bioágua, um sistema de reaproveitamento que filtra a água que vem das casas das famílias do quilombo. A água usada na máquina de lavar ou na pia da cozinha, que seria descartada, segue por um cano até o bioágua e sai limpa para irrigar a lavoura. Ainda falando em projetos de sustentabilidade, o agricultor Vicente Pereira dos Santos foi beneficiado com a instalação de um biodigestor na propriedade onde mora com a família, no quilombo Estivas. Desde então, ele quase não compra mais gás de cozinha. É que o biodigestor produz gás a partir de uma matéria orgânica conhecida como biomassa, que pode ser formada pelas fezes de animais, como vaca ou porco. Por meio de um processo natural de bactérias presentes nesses dejetos, são decompostos e transformados em biogás. Do quintal da casa de Vicente, o gás vem direto para o fogão da cozinha. Está certo que tem um dia que ele gera mais, outro dia ele gera menos, porque no dia que é frio ele gera mais pouco, né? Mas no dia que é o calorão, por exemplo, no verão, você está despreocupado com o gás. Você vai comprar um bujão de gás para ir mantendo naqueles dias da invernagem, que não vai gerar o suficiente, mas que ele gera, gera. Muito legal esse sistema, né, gente? Força da natureza. O vulcão Kilauea entrou em erupção desencadeando novas imagens impressionantes. Um vídeo liberado pelo Parque Nacional de Vulcões do Havaí mostra uma fonte de lava em atividade. Um espetáculo de beleza única voltou a chamar a atenção no arquipélago havaiano. O Kilauea, um dos vulcões mais ativos e visitados do mundo, entrou em erupção. Um vídeo liberado pelo Parque Nacional de Vulcões do Havaí mostra uma fonte de lava em atividade. Fissuras na base da cratera Alema-Umaú geraram os fluxos de magma na superfície na quinta-feira. A atividade permaneceu confinada à mesma cratera na caldeira do cume do Kilauea. Kilauea significa cuspir em havaiano e faz alusão ao constante fluxo de lava que sai da cratera. O cume do vulcão, que fica dentro do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí, se localiza longe das áreas residenciais. Imagens lindas e assustadoras, né, gente? Agora olha que história mais fofa. O menino de oito anos, que estuda em uma escola pública do Rio de Janeiro, encontrou um novo asteroide na órbita da Terra. Apaixonado por ciências e dinossauros, o Benjamim é oficialmente um caçador de asteroides. Apaixonado por ciências e dinossauros, o Benjamim é um caçador de asteroides. Foram muitas horas de dedicação olhando para imagens que, à primeira vista, parecem um tanto estranhas. Mas depois começam a fazer sentido. O caçador de asteroides é muito legal, parece um jogo. Ele participou do programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em parceria com a NASA, para identificar novos corpos celestes. Como resultado, achou um asteroide preliminar que vai ser estudado por especialistas e, se continuar em órbita por dois anos, vai se chamar Ben-1608. Ben é meu apelido, da 608 é minha data de nascimento. A descoberta foi uma surpresa para a família. Por ele ter só oito anos, eu falei, não, ele vai primeiro conhecer o programa, vai se ambientar, ver como que funciona. E, nossa, na primeira caçada ele já descobriu um asteroide preliminar, foi uma emoção muito grande e nós ficamos muito, muito felizes. Você via que ele estava muito empolgado com aquele projeto e, consequentemente, nós ficamos também engajados nessa descoberta do Benjamim. Benjamim recebeu um diploma e uma medalha durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília. A então coordenadora da escola, onde ele estuda, o ISERJ, Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, se mobilizou para fazer uma vaquinha e pagar os custos da viagem. Ele queria muito ir, né, assim, e era um incentivo para outras crianças, porque ele voltou dividindo com todo mundo a experiência dele. O menino quer continuar procurando asteroides e já faz planos para o futuro. E você quer ser o que quando crescer? Engenheiro aeroespacial. Gente, que graça, né? Engenheiro aeroespacial. Com essa certeza aos oito anos, que orgulho para esses pais, hein? E agora me conta, você tem alguma coleção diferente? Canecas, camisetas, chaveiros? Pois colecionar moedas e notas que representam a economia de países ao redor do mundo é a paixão de dois super colecionadores que vivem no interior do Paraná. O que aos sete anos de idade era uma brincadeira de criança, se tornou um hobby para a vida toda. Anderson é numismata. De acordo com o dicionário, pessoa que se dedica ao conhecimento e coleção de moedas. Hoje, ele possui uma coleção de moedas, medalhas e cédulas de quase todos os países do mundo. Um hobby delicioso que ajuda a gente a entender, a compreender a história, né, sobre o ponto de vista daquele personagem, daquela figura que está ali retratada, estampada ou cunhada numa moeda. Já o Paulo começou na adolescência, com a ajuda da família e dos amigos. A numismata que entrou na minha vida é pela minha própria família, né? A gente acaba recebendo de herança as moedinhas que tem dos avós, dos bisavós, né? E a partir dali, que a gente foi começando a juntar as moedas, a gente acaba, os vizinhos ficam sabendo, os amigos mais próximos, os primos. Então, a gente acaba começando a fazer um acervo das moedas particulares. É um acervo encantador, com peças históricas, como esta moeda do imperador Valentiniano II, datada de 388 d.C. Peças de cunho religioso, como esta medalha, em homenagem ao Papa Paulo VI, que traz no verso a representação de Pentecostes. Entre as cédulas, além das nacionais de cruzado, cruzeiro e real, a coleção contempla espécies como o primeiro iene, dinheiro japonês e de tantos outros países. Ao contrário do que muita gente possa pensar, um numismata é muito mais do que um colecionador de moedas. Ele é, na verdade, um estudioso da geografia, da economia, da história e outros aspectos relacionados a cada item de uma coleção. Hoje, ele compartilha o que sabe com alunos de várias partes do mundo. Por meio de um grupo no Facebook e de um canal no YouTube, ele dá aulas de numismática para novatos e veteranos. Estimular a numismática, indiferente da idade, faz bem tanto para a garotada de 7, 8 anos, quanto para alguém de 80. É também por meio das redes sociais que o Paulo ajuda outras pessoas a ingressarem neste mundo do colecionismo. Nos últimos anos, ele transformou o hobby em fonte de renda. Numismata, desde os 14 anos, agora ele presta consultoria a quem busca vender e comprar peças. A empatia que tem no ramo da numismática é muito grande. Então, você está podendo ajudar um colecionador novato a adquirir as primeiras peças, é muito gratificante para a gente. Digo assim que, no Brasil, a família numismática é muito grande. Tem parceiros no Brasil inteiro. Eu vivo de numismática há muito tempo. Não vivo financeiramente. Eu vivo a numismática constantemente. Toda moeda tem o seu valor. Seja sentimental ou seja um valor baixinho. Mas existe um valor. E é por aí que a gente começa. Férias escolares é tudo de bom. Mas os pais nem sempre conseguem conciliar as férias do trabalho com a folga dos filhos. E é nesse momento que vem a dúvida. Com quem deixar os filhos nesse período? Em todo o Brasil, existem opções de colônias de férias que ajudam a manter a criançada ativa. Férias da criançada e os pais, ao mesmo tempo que ficam felizes com a possibilidade de diversão, se veem num beco sem saída por conta do trabalho. Nem sempre é possível aliar as férias dos pequenos com a dos pais. E uma alternativa para as crianças é a colônia de férias. A gente viu aqui como um lugar assim mesmo para ele ter esse momento dele com outras crianças, de poder ter um momento sem mim também. E eu ter esse momento sem ele, que acaba sendo importante também para nós. E aí posso fazer minhas coisas no meu trabalho, enquanto ele está aqui, eu sei que ele está bem, está se divertindo. Aqui a gente vai, a gente roda o nosso dia de uma maneira muito livre com as crianças. Então a gente tem a nossa essência, a nossa filosofia do quintal, que é o livre brincar. E na colônia a gente não foge desse objetivo, a gente permanece com esse livre brincar. Atividades direcionadas. Então a gente propõe muito para as crianças, mas sempre elas são livres para escolher quais atividades e qual a intensidade que isso vai acontecer durante o seu dia. Quando a escola dá uma opção de colônia de férias, fica muito mais fácil para essas famílias se organizarem. Por quê? Porque a escola já é um ambiente que eles conhecem. Então já não tem um problema de adaptação, não tem um problema da preocupação de com quem vai deixar, o que vai fazer. E a escola se remodela para atender esse processo, fazendo uma coisa diferente. Então uma escola leve, com brincadeiras, com atividades, sem uso de uniformes, sem aquela rotina de horário, de tarefas pedagógicas. Então assim, é realmente estar numa casa da vovó, mas dentro da escola. Essas colônias funcionam, inclusive, como uma forma de adaptação escolar. Quando a criança chega na colônia, o processo é mais leve, porque ela vai se ambientando aos pouquinhos, ela já conhece as pessoas, ela já sabe onde ficam os espaços, ela já tem referências. Então quando entra aquele primeiro dia de aula, onde há toda aquela movimentação, onde ocorrem os choros, a criança que participou da colônia, ela já está tranquila. Indiferente de idade, a brincadeira é o foco. As crianças têm a oportunidade de estarem em atividade e em companhia dos amigos. E a brincadeira do dia que fomos gravar essa matéria foi a de imitar a repórter. Teve até uma interação com a apresentadora do estúdio. Oi Vanessa, meu nome é Leonardo, eu sou estudante da escola Atuação e eu vou entrevistar a minha amiga. O nome dela é Júlia. Oi Júlia. Oi, tudo bem? O que você mais gosta da colônia? Eu gosto, é o que eu mais gosto, de brincar. Tá. E os seus amigos estão legais, as brincadeiras. Então? Muito legais, maravilhosas. Gente, que fofo o Leonardo aproveitando a colônia de férias para aprender a ser jornalista. Nota 10 para você, hein? E com essa história fofa, o Pauta Aberta está terminando. Um ótimo dia para você e até amanhã. E aí E aí E aí E aí